Galera, Pokémon Serp atualizou, mano! Pra quem não sabe, Pokémon Serp é a melhor addon de Pokémon para Minecraft Pocket Digit e Minecraft Bedrock E nessa atualização vem a Gigantamax e Dynamax Pra quem não sabe, a forma Gigantamax e Dynamax é aquela forma que o Pokémon fica grandão e muito, muito, muito forte Então hoje eu chamei aqui meus amigos pra fazer uma mega batalha, mano E aí, galera? Cês tão preparados aí, véi? Opa, Crazy! Nossa, meu Deus! Eu sou a Carlona! Ah, não, velho! Cê conhece a Carlona? Já, metei o coração! Mano, eu vou te ignorar Galera, cada um tá com o baúzinho aí, tá com as coisas básicas Como vai funcionar o vídeo? Bom, a gente vai ter 10 minutos pra pegar o máximo de Pokémon possível E depois vamos tirar uma mega batalha pra ver quem vai ser o mestre internador do dia E lembrando, galera, mano, como a gente tá usando uma versão modificada da addon O que que acontece, rapaziada? Ali nas vilas NPC, que tem essa vila aqui e tem outra vila lá na frente Você pode encontrar baús com Pokémon ou com Dynamax, Gigantamax, Mega Evolução e etc Então é praticamente isso, galera! Tá todo mundo pronto aí, véi? Tô pronto! Vambora, vambora! Então vai, 1, 2, 3 e... Tá, tá aqui o meu bagulho e pum Ah, olha lá! Hello everyone! Welcome to the world of Pokémon! Que seja bem-vindo ao mundo dos Pokémon! Aí você clica com o botão direito ou segura na tela Tá, primeiro é se preparar para virar um poketreinador Pokémon É, tá falando que ele é o professor... Mano, sei não, professor Aki, porque o professor Aki é o professor Carvalho Então, bom, você é uma farsa do Carvalho Ih, ganhei uma chikurita! É, você ganhou a chikurita? Isso! Mano, você sabia que eu escolhi a chikurita? Caramba! É, eu não consegui matar a crazy Peguei a chikurita Desses três é a minha favorita Eu consegui matar a crazy Olha o meu! Olha o meu! Shiny! Aham! Como você colocou aí, veneno? Onde? Hoje tá no meu ombro, velho! Também, também, tá no meu, tá no meu, tá no meu! É só chegar perto dela Não, 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 é chegar aqui, ó É chegar no shift, tá ligado? Você coloca aqui... Não, é só você... Não, 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 não Shift e botão direito Não, não é só... Eu não apertei shift É só chegar perto É só chegar perto Então, é só chegar perto, é, galera Tá valendo os dez minutos aí Eu não sei como vocês vão farmar pra mandar bem a true, mano Mas eu tenho um plano de farmar, tá ligado? Galera, o que eu vou mostrar pra vocês, mano Que esse daqui é do próprio Pokémon, mano Que tem vários treinos Pokémon, assim Esses centros Pokémon Você consegue encontrar coisas como... Eu vou encontrar o amor da minha vida agora, né? Tipo... Oi, moça! Esse cara não tem louça pra lavar, não? Tem a enfermeira Joy Aqui tem pra você colocar o seu Pokémon Guardar aqui, que é ali a box, tá ligado? Como você pode estar vendo Eu tenho um bagulho pra fazer o Mewtwo Tem isso aqui que é pra você jogar aqui E ganhar coisas que servem pra craft, tá ligado? Isso daqui tudo serve pra craft Me deu iron E aqui tem a máquina de troca É basicamente isso, mano Tá aí o Pokémon, mano Ah, também tem a Pokédex, galera Só que, bom Eu não vou usar muita Pokédex Pra mandar bem a true Tem treinadores Que vocês conseguem batalhar com treinadores Tem a Equipe Rocket Que vocês conseguem batalhar com a Equipe Rocket Eu não sei se a Equipe Rocket aqui Tá roubando Pokémon Mas tinha uma versão que ela roubava, tá ligado? Mas eu acho que nessa versão Ela não tá roubando Porque a versão do Dynamex Do Gigantamax, rapaziadinha São as versões de Jotô Então só tem Pokémon de Jotô, tá ligado? Percebi, cara Bom, é praticamente isso, mano Eu passei a informação pra caramba, velho Ah, mano, veio todo mundo pra zila, velho Eu não entendi, mas tô compreendendo Não entendi E pra soltar, ela é Shift? Ah, pra soltar que é Shift Falando nisso, eu quero ir a minha A minha tá aqui, porra aqui A minha tá me seguindo Vou deixar ela me seguindo É sério que todo mundo veio pra vila, mano? Tipo, ninguém tem possibilidade De capturar Pokémon e etc É sério? Cara, e eu andei nessa vila toda E eu não achei um baú Eu também Tô procurando aqui Não achei um baú Achei um agora Caraca Ah, com pão, legal É, baú com pão Grande coisa Grande coisa Nenhum baú, velho Tipo, bom Era pra ter baú aqui, mano Por algum motivo Era pra ter Não tem Tá sem baú Beleza Tá Eu vou ter outra estratégia agora Tem outra estratégia Ninguém achou Ah, não Tem uns negócios aqui Que é do Pokémon Go, galera Esse daqui é muito massa Esse bagulho do Pokémon Go É que você vem aqui, ó Você bate e boom, ó Essas bolhas que você estourar Elas vão te dar itens, mano Olha aqui, ó Você pode tá vendo aqui Você pode pegar Que nem eu peguei Eu acabei de pegar uma Super Potion Você pode pegar Revive Você pode pegar várias coisas, mano Então, tipo Tem vários itens que é do próprio Pokémon Oi Foi isso O quê? Ah, devolve o meu aí, Pilantra Já é Não, não, devolve o meu balão Não, ô Veneno Equipe Rocket, não Vai, vem, devolve o meu Devolve o meu Eu bota a Lenka Equipe Rocket aqui Ele não te quer, Crazy Ele não te quer Não, devolve o meu Devolve o meu Devolve o meu Aí, ó Vem Nossa, até guardei Até guardei Nossa, veneno Veneno Pilantra, galera Nossa Veneno Mandrake, mano Ele ia logo passar a mão Na minha chicorita, velho Tá vendo? Quase, hein Então E tem como? Então Veneno conseguiu fazer a proeza De quase roubar a minha chicorita, velho Não sei como Nossa Pô, tá ficando de noite, mano Ficar de noite aí Bem interessante aqui Nesse mundo de Pokémon Porque nasce muito Pokémon bom Tá ligado? Tipo Muito Pokémon bom Na Serp 1 Na Serp 1 não tem Esse negócio de Dynamex Mas tem Mega Evolução Na Serp 1 A melhor hora pra pegar um Pokémon É de noite, tá ligado? Literalmente é de noite E eu não sei se essa daqui Na Serp de Jotô Vai ser de noite também Meu Deus do céu, veneno Como você vai passar por favor? Você pode pegar a chicorita na mão de volta? É Shift E botou direito Ah tá, Shift é É É nóis, mano Tamo junto, meu E aí, venenão? Mano, veneno Nossa Nossa, velho O veneno foi o Parco Dream aqui, mano É O melhor parco do Brasil Nossa, eu também tô na outra vida, mano O Claudião já foi dormir ali, velho Uuuuuh Pra que lado que fica? Achei algo legal, galera Mega Ring Eu também achei um negócio de Mega Eu também achei um negócio de Mega Creeper, que é o Creeper Esqueleto, mano Creeper, esqueleto, mano Mano, Pokémon achei um, velho E ele pode ser um pouco interessante Calma Ai, velho Mano, mas... Ah, acertei É meio difícil Cheguei na vila É meio difícil acertar a Pokéball aqui Pô, eu peguei um Pokémon já, tropa Ah, sabe a musiquinha, mano Do barulho do Pokémon Que é muito massa a minha tropa Beleza Deixa eu ver ali Nossa, é flor Eu confundi uma flor com Pokémon, mano É sério Eu confundi uma flor com Pokémon, velho Eu falei, pô É, ué Acontece, mano Pô Tem Pokémon Meu Deus, rapilaram os baús já Tem Pokémon de tudo Tipo, é baú Se tivesse baú suficiente Nossa, ai, mano Então Utensa esses mobs, velho Ah Ah, outro desse não vai valer a pena, mano Mas a impressão minha É uma é shiny Cara, tá vindo bastante Pokémon shiny Meu Deus, alguém tá me batendo, velho Ah, esqueleto, mano Pô, esqueleto fez eu perder meu Pokémon shiny aqui, velho Caraca, mano Calma Qual a cura, acho que curita É só pegar na imita dela Cura de novo? Não Você vai ter que levar na enfermeira Joy Achei Calma Eu quero Eu tô tentando Eu tô tentando Pegar um Um Pokémon aqui, mano Aê Cura aí, minha chupurita Vai ser hora, vai ser hora, vai ser hora Hum, Harikendi Vai ser hora Nice Boa Consegui pegar aqui já dois Pokémon, mano Mas pra ser bem sincero Você não acredita Você não acredita O que? Peguei as Harikendi tudo Hum E coloquei tudo no inventário de uma vez Ué Burrão O que acontece Ela junta e some Burrão Ihhh Nossa Caraca, mano É, Paulo Fico triste, mano Deu mal É, mas eu achei algumas aqui Ainda bem que foi você, não fui eu, mano Eu estou sentindo uma treta Mano, ainda tô procurando mais Pokémon Galera, nessa versão de eu tô Tem bem menos Pokémon Do que na versão de... De canto, mano Nossa, ele vai me atacar, né Eu não tô achando quase mais de Pokémon Ah, é sério, mano Oh, me matou, véi Tô achando mais um Biro que... Oh, Pokémon me matou, mano Tá voltando Nossa, mano Como é treinado, mano Não tem nem Pokémon Se você for da equipe... Não, não tem nem treinador Se você for da equipe Rocket, né, mano É Eu morri um Pokémon treinado Treinado? Onde isso daí é treinado? Se ele fosse treinado Ele teria educação E não ia me matar Oh, gente Treinado na arte... Ser inútil, né Não, treinado na arte manha de... De matar os outros, né Não é possível Ah, aqui tá o Pokémon que eu peguei Aqui, ó Tá o Pokémon que eu peguei aqui, véi Calma, aí Consegui pegar ele Nice Peguei um Pokémon aqui Mostra que musiquinha bonita Meia rip Calma É Minha chicleta virou belief Tá bom Nice, nice Vamos aí Até fora, aranha Meia rip, vamos Ah, mano Essa era meia rip Cara, depois eu vou andar mais... Eu vou andar mais na vila, tá ligado? Eu quero ver se eu acho o bagulho de... Eu tô aqui pela vila Então, eu quero ver se eu acho o bagulho de Dynamax, mano Nossa, se eu morrer vou ficar muito foda Cara, pra falar que eu não achei Pokémon Eu achei um dos meus favoritos Mano, calma Cara, mano, eu tenho muito mob, véi Tem muito mob, mano Tem muito mob, véi Socorro, mano Isso aqui não tá sendo Eu vou lutar contra Pokémon Vivendo a mão do Pokémon, não Meu Deus Calma Nossa, a próxima vez que eu for jogar essa Eu vou colocar até Lucky Block Pra gente se defender Porque, pô Ampharos Ampharos Calma Tô de frente com Ampharos, galera Deixa eu ver se eu consigo pegar esse bonitinho aqui Não, não voa não Ah, mano Ah, mano É sério, mano Como o Fars é treinado, mano? Isso daí não é treinado nunca É Pokémon selvagem, véi Calma Você tá brabo? Mano, o Pokémon tá querendo me matar, véi Peguei um Os dois tão se batendo Não é possível Esses bichos inúteis tão se batendo, mano Ele usou ataque em mim, véi Ele tá usando ataque em mim, mano Ah, quer saber? Desista dele Nossa E eu acho que agora eu peguei ele Pra mandar dentro Vai, vai, Megano Bate nele Agora eu peguei ele, se pá Cadê, cadê? Peguei Nice, nice Peguei Peguei um Pokémon Cara Mano, pra mandar real, galera A gente só tem, tipo Três minutinhos, mano Meu Deus Tô louco Tô pegando meu segundo Pokémon aqui Três minutos Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco Pokémon Eu tenho cinco Pokémon Meu Deus O Pokémon matou É, normal Cara, eu acho que eu vou pra vila de novo, mano Pra mandar bem a True Porque eu não consegui pegar Então, eu não consegui pegar nada, véi Nossa Eu achei um dourado O que que é isso? Pokémon dourado é... Provavelmente deve ser brilhante Que é o... O brilhante é o... É essa paradinha aí mesmo, tá ligado? É o Shiny Como é que captura ele, velho? É o Shiny Esse VS Seeker é pra quê, mesmo? Esse o quê? Sai fora, que Pokémon chato Esse VS Seeker Sei lá Nossa Ô, esse Furrote tá me irritando já Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha o Pokémon brilhando aqui É porque ele tá usando ataque Não Não consigo capturar ele Não Mata ele, mata ele, Megane Nossa Tô vendo aí Matou Quer saber? Falou, mano Eu vou pra vila Vou ver se eu acho aí um Dynamax Tá ligado? Aqui tem outra vila aqui Essa não é a mesma vila do Spawn Até porque tá sem o centro Pokémon Vou ver se eu acho aqui um Dynamax, mano É porque, mano Tá tenso, mano Peguei! O que você pegou, velho? Meu favorito Dos voadores Ué? O Rohrote É sério que ele é o seu favorito? Sim Não, na verdade é o Braviary, né? Mas ele é o segundo Ah, mano Nossa Toma Mano, o meu é o Staraptor Staraptor? Uhum Ah, é Que ótimo Ele é poderoso demais também Você é louco Staraptor é pra caramba, pô Meu Deus Eu só gosto Ah, moleque Noctol Mano, é impossível, mano Não, Noctol Vem cá Não é impossível, galera Eu entro na vila Mano, eu não acho nada nas vilas, velho Por que que eu não tô conseguindo pegar o Noctol? Não sei Ele não virou o meu Ué, Shift e botão direito Quando você pega na Poké Bola no chão Então, não tá Não tá ainda Então, você bugou Parabéns Conseguiu bugar Será que eu vou ter que tentar pegar ele de novo? Por favor Cara, se ele tiver Se ele não tiver Se ele tiver por aí, sim Uhum Deixa eu ver se ele me segue Tá, não sei Do mão por cima Porque eu tô muito concentrado Não, não Vai, Lady, mano Pega, vem, vem, vem Por favor Ah, eu buguei Tem que ser você Ah, moleque Peguei Deixa eu ver o tempo Galera, mano Falta alguns segundos, mano Pro PVP Vocês estão prontos? Eu tô pronto Ah, desbugou aqui Desbugou Beleza Desbugou mais ou menos Tá Acho que esse Pokémon aqui Não deve ter evolução Mas beleza Deixa eu ver Não, não tem Beleza Toma aqui Aí, vamos ver se esse aqui Tem evolução Não, não tem evolução Esse aqui tem Pronto Tá com quantos Pokémon, Crazy? Cara Não sei Calma aí, já, já eu conto Deixa eu ver Nossa, o cara deve tá com muito Vamos ver Ó, total eu tô com É... Pera aí Pera, 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 pera Tô com dois Três Calma, vem Eu não consegui pegar meu Noctal Três Eu não consegui pegar mais Noctal Eu consegui desbugar o meu, mano Eu dei uns tapa nele Mano, ele não tá vindo pra mim O meu Noctal, mano O meu Noctal não tá vindo Ah, o meu Noctal Shine não tá vindo Cara, Crazy Mano, tá complicado Calma, eu já até sei como ele vem É, Fih Infelizmente ele vai vindo de uma forma boa ou da forma ruim Hoje eu tô poucas Poucas? Poucas ideias Vai, Megano Bate nele Que você é super efetiva Vai vindo da forma boa ou da forma ruim Bom Eu tô pronto pro PVP E vocês? Eu também tô Deixa eu só ver se eu pego um amparo Tá, beleza Não, mas se vocês quiserem começar a batalhar Nossa Eu tô chegando Ah, vamos batalhar, né? Porque você vai ter mais tempo que os outros Olha que pilantra, vocês viram? Você viu que pilantra? Ah, cara, mas... Pilantra Não, mas quando eu tava pronto Você tava aí Não, 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 pilantra Porque meu Pokémon bugou Não, tá bom? Desculpa Pilantra Ladrão Ah, mas foi um segundo Estou roubando Pilantra Essas pessoas Tem que matar mesmo e acabou Roubo mesmo Pilantra Ah, vai tomar... Quer tomar clear? Olha Não, 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 não Olha Ah, mas que roubo? Meu roubo foi que acabou o tempo E eu tava conseguindo pegar um faro Então, roubo Roubo é roubo Roubo é roubo Roubo é roubo Vocês tão na vila? Sim Só que eu quero... Então, eu quero ir pro cinto Pokémon Vamos se encontrar lá no cinto Pokémon pra tirar o PVP? Bom, tá todo mundo aqui, mano Como vocês podem estar vendo Reunido E, bom, tem quatro pessoas Dá pra gente fazer uma batalha com o canhador Todo mundo tem areia e terra No já você coloca ou a areia ou a terra no chão Pode ser? Beleza Vai Um, dois, três e já Bom É eu contra o João O João demorou um ano, mas é eu contra o João E eu contra o Veneno Sim, sim Chega aqui, João Ó, os dois batalham lá Vai ser uma batalha de três Pokémon, pode ser? Pode ser Você quer que a gente batalhe depois de você? Não, não, não Pode ir batalhando Vamos agilizar, né, mano? Vamos, Veneno Vem aqui Você sabe como funciona o Veneno? Ô, João, coloca o seu Pokémon no chão Ai Calma aí Só colocar no chão Eu dou um tapa no seu Pokémon e você no meu, beleza? É, o Paulo já explicou tudo Colocou ele? Então vai Um, dois, três Vai, dá um tapa no meu Agora se dá um tapa no meu, eu dou um tapa no seu E aí, ó Nossa Senhora Pronto Aí, eles lutam O meu, boa Eita Acho que o Veneno vai ganhar de mil Vamos, vamos Calma O Veneno bateu muito no meu Mano, o meu tá muito safe aqui, velho Bom, o meu ganhou um a zero Coloca outro Vai, vai, vai Um a zero Aí, um, dois, três E bate Hum É um empate Mas então, é três Pokémon Os três Pokémon deu um empate do como? Não, não, não Ah, no primeiro Tá, o meu aqui foi em um Vamos lá E toma Coloquei o meu Pronto O nosso tá batalhando, tá um a um aqui Nice O nosso também Acho que vai dar meu time, hein Vai dar meu time, João Cara, os Pokémon do Veneno é muito apelão, mano Vai Ah, ainda não Matei, ganhei, ganhei Beleza Vai, Veneno Aí você coloca o outro e bate no meu Tá E eu bato no seu Eu acho que o meu vai dar, mano Acho que o meu Acho que eu vou ganhar Vai Então, eu tenho mais um E o meu é super efetivo, Veneno Acho que eu vou ganhar de novo Nossa, o seu Pokémon tá errando muito ataque O meu tá errando mais ainda Olha isso É Batalha de cego Não tá nem batendo O meu era super efetivo Olha que batalha de cego Olha que batalha de cego Ah, o Noctow tá uma bosta, mano Nossa Olha isso Que batalha de cego Noctow tá uma bosta Tá, vamos lá, Lady Vai lá Cadê o meu Pokémon? Vamos Também porque o CG é cego também Aí, nice Vamos, Belinha Calma Cadê meu item? Cadê meu item? Ganhei a Belinha cega Ganhei, ganhei Nossa, ganhei Cara, eu ganhei sem olhar E sem precisar usar meu bagulho Volta aqui Então tá na final de você, Paulo? Tá Então beleza Vou curar aqui Finalzinha tem que ser um Dynamax, né? É, pô, então Você já revelou o segredo, né? Mas enfim, velho Foi mal Foi mal Não tem problema não Tá, esse Pokémon aqui é do João João, você tá abandonando seus Pokémon, Ash e Ketchum? Tá aqui O Ash abandona? Ah, não, 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 confia, Butterfree, Lapris, confia, pô Chicorita É Chicorita não, Charizard Então, confia Ô, meu Ladyba subiu de novo, mano Eu dei meu Ladyba pra você, ô, João Meu Ladyba subiu de novo Cara, eu uso o meu até aqui Cara, meu Ladyba não tá aí? Não Então tá bom, vai Demorou, demorou, demorou Vamos lá, Paulo Bora lá É, cara, o Dynamax eu não sei usar ainda não Vai É, mas eu não vou usar agora não Não, você usa quando você quiser 1, 2, 3 e... Valendo Pronto Pronto Vamos lá Vai, vai, Noctol Hum, já comecei tomando Nossa, o meu tomou Toma Nossa, o seu tem Shadow Ball? Ah, o meu acertou em cheio o poder E o do veneno ganhou do meu, hein Toma Eu tô acertando em cheio Ah, ele acerta Shadow Ball Ah, nice Boa Esse castorzinho aqui é muito bom Vai, cadê? Coloca o seu segundo aí, Paulo Ah, Megane Vai Vai Beleza Megane tem Razor Leaf, hein Razor Leaf, Megane Não, meu só tá dando ataque rápido aqui, ó E Takeo GG, GG Ah, moleque, o Razor Leaf GG Beleza Nice, nice Vamos Vamos Vamos, Noctol Aí, a Shine do cara, mano Óbvio Vai, Megane, eu confio Dá um Razor Leaf Eu confio no meu Noctol, mano Vamos, Noctol Ah, Azor Leaf Nossa, ai Vamos, Noctol Poison Vamos, Noctol Megane, usa o Razor Leaf Não, não, não Aí, Paulo É, cara Agora tu vai ter que usar Então Ih Tem uma surpresinha aí, ó Ele já tá atacando a surpresinha aí, o Dynamex Dynamex, você tá arrebentando a boca do balão, né Caraca Tá bom Ah, moleque Até parece que eu ia perder Tá bom Não tem problema não Vai lá Vai Toma Vira Dynamex Toma Ó, Megane Ó, Megane, o Dynamex Já era, Paulo Meu Deus Já era, Paulo Já era, Paulo O meu acabou Já era, Paulo, sim Dynamex dura pouco tempo Meu Pokémon não tá acertando o seu Olha que engraçado Não tá batendo Não tá acertando Ó, logo virou de novo, mano Ah, eu devia ter usado Dynamex Usou Foi Dynamex Sim Tá, já era Megane, o Dynamex Amassou Galera, então Quase deu pro Paulo É porque o Paulo sempre vai ser meu patinho Seja no Pokémon Seja no PVP Seja com ou sem Dynamex Não dá Porque o meu time é o melhor E essa é a addon de Pokémon com Dynamex TINAMenx 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 Legenda por Sônia Ruberti